O CETA continua com ofertas arrasadoras, os melhores preços no atacado e no varejo. Carne bovina dianteiro com osso quilo 7,89, patinho, colchão mole ou lagarto peça quilo 12,99, água sanitária de casa 1 litro 99 centavos, leite condensado moça lata 395 gramas 2,99, composto alimentar do bom 400 gramas 4,59, achocolatado Nescau 400 gramas 4,29. CETA TACADISTA, Avenida Altaz Mirim 9.360, próximo a bola do produtor. CETA, aqui você acerta! CETA, aqui você acerta!